Aí, lindo! Música Amém. 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 Fico querendo sentir o céu cheio É daquele jeito que ela vem O tempo todo eu fico feio como Sempre torturando, mas ela não vem E esse afeto no fundo do peito Peço que o sujeito não pode aguentar E esse afeto amou todo o desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Palar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Palar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Fala do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Na casa dela Fala do meu amor pra ela Vai me esperando na janela Não sei se vou me segurar Fala do meu amor pra ela 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 Eu não sei se vou me segurar E me engano Fala do meu amor pra ela Fala do meu amor pra ela Me, 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 me Me, 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 me I don't need a moment But to nothing I don't want me to say that We'll never know Well, I guess you will say What they make me feel betrayed I know 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 Amém. 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 Michele e suas amigas e parentes que rufem os tambores meninas, as bozinhas, as bozinhas. As mais empolgadas vão pegar esse voqueiro. E é um, é dois, é três e... Eita, meu Deus. O louco, meu! Olha isso. Se deu bem, hein? Se deu bem, malandragem. É o seguinte, meninas. Toda regra tem uma exceção, né? Existe aquela história que diz que a mulher que pegar o buquê e ser a próxima a casar Já tá bem, hein? Tá bem essa mulher, hein? Vitorica! Eu vou morrer! 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 Ei! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Caraca, meu! Isso foi muito rápido! Eu vou morrer! 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 As novinhas estão sensacionais, sensacionais As novinhas estão sensacionais, descendo gostosa, aprendendo legal Subindo gostosa, aprendendo legal, bola gostosa, aprendendo legal Isso aqui tá gostoso, sensacional, descendo, 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 gostoso As novinhas estão sensacionais, descendo, 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 desc Música Música Vai, um brilhinho com o Zé Galvado Tá tranquilo, tá calvoado Tá tranquilo, tá calvoado Tá tranquilo, tá calvoado Vai, um brilhinho com o Zé Galvado Vai achando que é só o free for que vive com a barra Só somar, girando o metal, girando o rombar Parado, não tem cola, não pode pinhar Girava o volante do rosto, sacou a barra Vão violante no jaguar Gira o tatá, tá vindo com o abismo Vira o cabo de barulho Já dá o papo de ser embolado Na mesa que a bandida não resiste Tira a postagem, gira o comentário Tira a postagem, gira o comentário DJ Baixa mais costa assim Baixa mais costa suar, no final de cê vai Vai achando que é só o free for que vive com a barra Vai ralando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai mexendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Desce, mas é assim, mais um pouquinho Desce, mas é assim, devagar Desce, mas é assim, mais um pouquinho Aê, vai Eduardo Vai ralando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai descendo na boquinha Desce, mas é assim, mais um pouquinho Desce, mas é assim, devagar Desce, mas desce, para, 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 para Falaram música de estipetismo, não é pra ficar pelado aqui, cara Tá maluco? E o Eduardo aqui, cara, não vou mais poder tomar água Não vou Cancela essa garrafinha Opa Vai dançarino Vai, ó Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça Tchugirabirão Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça Tchugirabirão Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça Esse é o dançarino, esse é o dançarino Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça Tchugirabirão Eu não tenho carro Não tenho tempo E se ficar comigo É porque gosta E aí, Eduardo E aí Não tenho carro Não tenho tempo E se ficar comigo É porque gosta É porque gosta Quando ha, 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 no lebo, lebo Vamos lá, mulherada! Preparadas! Preparado, agora é hora O som das poderosas que é sincronar A dor da nossa dança, os sonhos que é sincronar Os sonhos e feijosos que ficam se batando Preparado, se tá mais a vontade, sabe o nome? Eu tô fechado em saúde, meu peço, seu Exército é pensar pra gente ter o olho A massa, a gente tá batando Vai! Passando, 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 passando Passando, 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 passando Passando, 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 passando Passando, 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 passando Assando, passando, passando... Libertaçado, passando, passando a dor da nossa dança, os sonhos que é sincronar Quando toca Oh, 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 oh Ih, couper Oh, 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 oh Ih, couper I'm just doing the job Yeah, I want the hope that I learned you back Oh, 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 oh Ih, couper Segue seus conselhos Quero ouvir vocês Cada vez certo É você É Eu tô tomando da lalada com o Whisky Red Bull Eu tô tomando o seu gelo com o Whisky Red Bull Eu tô torcendo com a galera e dando ganhá Sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô tomando ele com o Whisky Red Bull O Jack for de cima, uma cabrana e unorou O sol não vai encher na pera e na cor Você paga no joão, o mar e o senhor já acabou Obo e o traleio, o kont reducing limoa Jack bitbuga, quem trisila? Enjola, que metigem, viaxes, aviões Além de vingendo, os olhos sem ameaça Pra patr המ�ia chama de tesila Linda, toda, que é a besta Toda beleza se reconhece nela Tequila, coca, cobre e água É quadrinho, amigo, a minha bagulha Por a exterior Por a sério que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou arrumar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei se eu compre Se não eu, que você sei Se não eu, que vai fazer do jeito que eles querem Se não eu, que vai fazer do jeito que eles querem Se não eu, que vai fazer do jeito que eles querem Se não eu, que vai fazer do jeito que eles querem Se não eu, que vai fazer do jeito que eles querem Sinta, senta, 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 senta Sinta, senta, 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 senta Senta, 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 senta. Senta, 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 senta. Tia, é lindo! Eu vou lá buscar uma surpresa para te ver. Vocês vão amar! Vocês vão fazer barulho aí, vamos lá! Esse aqui são os filhos da Michelle e do Eduardo. Esses são os filhos provisórios, porque eu já disse, daqui a nove meses eu quero nele. E esse é o meu negócio. Eu vou fazer igual a Lula. Somos amigos. Eu vou fazer igual a Lula. Somos amigos.